Boa tarde gente, nós trouxemos uma foto, não muito bem tirada, mas do que a gente pensou. Então nós pensamos em várias ações e nós pensamos no que a gente pudesse estar trabalhando e potencializando enquanto supervisores. É claro que a gente tem também limitações do que não é mais o nosso papel e a gente precisa então ter uma noção muito a coisa que a gente pode e que a gente não pode fazer. Então a gente discutiu várias coisas e tentou trazer a responsabilidade para nós enquanto supervisores enquanto era possível, enquanto dava. A gente vai apresentar aqui uma ação que é sobre os recursos financeiros. E daí como é que a gente trabalha com isso, com esse recurso que é algo bom para a escola, mas que o seu atraso tem um nível e apesar de organizações do plano. É a melhor para falar, né? Boa tarde, eu sou a Adriana. E o nome da nossa atividade, vamos dizer assim, do nosso plano é Solicitação Oficial. Bem, essa solicitação é para solicitar junto aos órgãos competentes a liberação do aporte no primeiro semestre. porque é um problema de chegar no segundo, certo? E daí, gente, quem que nós vamos pôr de responsável por isso? Olha que bacana. A nossa secretária de educação e o superintendente do Instituto, o Ricardo e o Luiz, né? Para que eles, junto com alguns parceiros, que seriam nós, os professores, né? As coordenadorias das secretarias aí e o próprio grupo gestor da escola, né? Para que juntos nós iríamos, no caso, fazer o vídeo oficial ao BIC, né? Que liberasse esse aporte no primeiro semestre para que as ações que necessitam do recurso comecem logo no início do ano. Assim, nós teríamos tempo viável, né? Até o final do ano para executar todas as ações tranquilamente. O tempo que nós estamos colocando seria para essas a mais ou menos dois meses, já que a gente quer o primeiro semestre. E é isso, pessoal. Estão colocando, então, que essa foi uma ação e que, entre as outras ações, a gente entende que essa foi uma ação, porque a gente não tem uma ação direta sobre ela, mas a gente pensou em todas as outras dez, e nós pensamos em onze, nós, supervisores, enquanto agentes, enquanto sujeitos, se não responsáveis, mas em parceria direta para a realização dessas ações. Obrigada, Chica. Obrigada, Chica.